Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto antigo, mas que é sempre muito discutido. Emagrecimento, isso mesmo, emagrecimento. Então vamos lá, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal para que possamos estar trazendo cada vez mais novidades para vocês. O artigo de hoje é para motivar quem está buscando forças para mudar seus hábitos alimentares. Eu sei que o ato de emagrecer é complexo, mas eu também acredito que quando há força de vontade, não há obstáculos suficientes para acabar com a destinação. Para chegar à meta, é preciso que o lado teórico trabalhe em conjunto com o lado prático. Basicamente, é essencial que seus pensamentos e suas ações reflitam essa vontade. Não adianta falar que quer emagrecer e não mudar os seus hábitos sabotadores relacionados à alimentação. Emagrecer não é só uma simples montagem de fotos intitulada de antes ou depois. Não são só as roupas largas que antes eram apertadas. Reeducação alimentar não é só a mudança de cores dentro da geladeira, marmitinhas na bolsa, fotos de pratos coloridos no Instagram. Emagrecer é fazer o impossível para ver se para de pensar em comida. É vontade de chorar quando consegue ficar dias se controlando e você não vê o resultado. É sonhar com comida até mesmo acordada. É evitar de todos os jeitos as festas que começam a aparecer logo quando você decide parar de comer doces. É se afastar dos amigos para fugir da pizza porque tem vergonha de dizer que está de dieta. É saber que tudo isso não é normal. É querer mudar. Quem está lutando contra a obesidade ou quer perder alguns quilinhos sabe como fazer dieta pode ser desafiador. Para não desanimar e se manter focado e motivado na perda de peso, é muito importante acabar com os vícios na hora de se alimentar. Mudar os hábitos te ajudará no processo de emagrecimento. Às vezes carregamos conosco manias de quando éramos crianças, o que é terrível e atrapalha a sua dieta para emagrecer. Como por exemplo, não tomar o café da manhã, que por sinal é uma das alimentações mais importantes do dia. Pular outras alimentações como almoço e janta e às vezes o lanche. Ficar muitas horas sem comer nada. E comer sobremesa todos os dias após as principais refeições. E tem gente que come nas três, entre outros. Esses vícios alimentares acabam dificultando o seu processo de emagrecimento. É por isso que às vezes você segue uma dieta, meia boca mais segue, e não sente o resultado na balança. O que determinará o sucesso da sua dieta é a sua força de vontade e determinação. Vamos apresentar aqui o novo método que milhares de mulheres estão utilizando para perder até 10 quilos em apenas 14 dias. Sem passar fome, sem pílulas milagrosas, sem dietas malucas, com um simples método passo a passo, que vai acelerar o seu emagrecimento. Eliminar as impurezas do seu corpo, aumentar sua energia e melhorar a sua saúde. Observe as inúmeras vantagens que o desafio 14 dias oferece para você. Dormir melhor todos os dias, purificar o seu corpo de dentro para fora, aumentar sua energia, remover as toxinas prejudiciais à sua saúde, emagrecer de 7 a 10 quilos. Diminui drasticamente a ansiedade por alimentos e a compulsão alimentar. Acelerar seu metabolismo e queimar toda a gordura localizada. Eliminar o inchaço naturalmente. Melhorar o seu sistema digestivo. Reduzir de 2 a 5 centímetros na região da barriga, logo nos primeiros dias do desafio 14 dias. Ter uma pele mais limpa e macia. Gente, vamos aproveitar e não perder essa oportunidade. Mude agora a sua vida e chegue de sonhar com aquela roupa dos seus sonhos, mas que não entre em você. Não desanime e corra atrás do que você quer sem perder o foco do seu objetivo. Porque no final, você verá o quanto valeu a pena. Deixaremos o link na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades para o emagrecimento. Beijos e até o próximo vídeo!